E aí pessoal, beleza? Hoje estamos aqui com o Standard Deep, o simulador de sobrevivência recentemente lançado, que... pelo que eu sei do jogo você tem que craftar objetos, você pega um objeto, mistura com outro, pra fazer coisas diferentes. Eu não conheço muito bem do jogo ainda, mas vamos lá. Vamos ver no que vai dar. Ele tá sonhando, filho? Calma aí. Acorda no aviãozinho. Aviãozinho em particular, todo chique. Aqui não dá pra ir na cabine. Dos pilotos, não dá pra ir. Craft table objetos, raio em orange. Objetos que podem ser craftados, ficam na cor laranja. Aperta o botão esquerdo do mouse. Martini. Fez o Martini. Inventário... Foi bom inventário, aperta tab. Pegar o isqueiro. Vai botar fogo no Martini? Eita. É pra pegar. E botão esquerdo para abrir. Bebeu? Alcrafting, building, combination... Eita. Volte para o seu lugar. Vai ser um longo voo. Senta aí. Sentou? Eita, começou a turbulência. Não! Não, meus equipamentos! Eu não quero morrer! O cara veio abrir um buraco. Tava voando tudo! Morri? Ficou na água, no oceano. Tô me afogando. Sai para a esquerda. Vai pra cá. Morreu todo mundo? O piloto morreu. Tem que sair pra esquerda. Sai, sai pelo buraco. Respira, respira. Não, não. A turbina está ligada. Isso não é bom. Eu assisti Lost, isso não é bom. Vai explodir. Nunca mais voa nessa companhia. Tem que subir na boia. Sobe na boia. Ah, vai me sugar esse negócio. Sabia que explodir. Que isso. Tem tubarão. Sai fora tubarão. Você não vai me pegar não. Tem íris pra todos os lados. Eu vou pra mais perto, né? Que é aquela ali. Tem que pegar o remo aqui. Aperta o E e pega. Não, não vai cair, não. Não vai cair, não. Fica aí. Vamos pra lá. É mais só apertar o botão esquerdo do mouse, né? Vamos pra lá. É a primeira ali que apareceu. Tá mais perto. Então vamos pra cá mesmo. Rema, rema, remador. Olha, dá pra remar até na areia. Colocar o bot aqui, né? Na areia. Porque senão a onda leve não tem mais bot nem nada mais. Depois já era. Bom. Já sei que se apertar o F. A gente olha o relógio. Olha a hora, a temperatura, o dia. E se eu apertar o botão esquerdo do mouse. Pra fazer saúde, fome e sede. Por enquanto a gente tá cheio. Bom, o que que tem no nosso inventário? Apertando o TAB aqui, a gente vê o que que tem no inventário. Eu tenho uma faca, uma garrafa d'água e um remo. Que eu vou tirar do inventário pra não ocupar espaço. O remo pode ficar aqui. Aperto o Q pra soltar as coisas. Um pedaço de madeira. Pode ser útil. Outro pedaço de madeira. Essa ilha não é muito grande. Eu não vou permanecer aqui por muito tempo. Vou usar os recursos dessa ilha aqui. E depois eu vou pra outra. Ah, batata. Pão de batata. Pegar essa batatinha aqui com a faca. Ó, batatinha. Batatinha dá pra comer quando eu sentir fome. Eu tenho que fazer um machado. Fazer um machado é uma pedra, uma madeira e uma corda. Madeira eu já tenho, falta pedra e corda. Corda eu sei que é aquela tal de yuca. Que é isso aqui, ó. Yuca. Na verdade é um cipó, né? Não é uma corda. Ó, consegui um já. Agora falta pedra. Essas pedras aqui não servem. Tem que ser... As pedras que estão soltinhas pelo mapa. Igual essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa pedra aqui. Rock. Ó, já dá pra citar um machado. Pega a pedra. Nem precisava chegar, né? Coloca aqui, ó. Uma madeira. E uma corda. Ó, agora apareceu um sinalzinho diferente ali. Clica com o esquerdo do mouse. Que é o machado. Uma pedra, uma madeira e uma corda. Ó, cita o machado. Agora a gente pega o machado. Pega com o botão E. E já tem o machado aqui. Lança. Pelo que eu vi. É uma pedra, uma corda e duas madeiras. Duas madeiras já tem aqui. Olha, morri de fome, eu não vou, hein? Tem caranguejo, pelo menos, pra comer. Ó, vou colocar perto da balsa ali. Que aí, pelo menos, eu não perco. Ó, fica aqui. Vou entrar em duas madeiras. Falta o quê? Uma corda? Uma corda a gente já tem. Não, é. Uma corda. Uma corda. Só até agora falta mais uma pedra. Tem que... Vamos caçar mais uma pedra pra fazer a lança aqui. Porque com a lança a gente pode pescar. Até quando eu vou sobreviver nessa ilha, eu não sei, né? Vamos ver. Por enquanto, eu tô indo bem. Pedra. Não tem nada nessa ilha. É um ilhazinho pequeno, rapaz. Não tem que andar de pau. Caranguejo. Pau e caranguejo. Ah, tem uma coisa que eu esqueci também. Hum. Eu posso subir pra pegar coco. Ou derrubar a árvore. Eu vou subir. Ó, os coquinhos aqui. Green Coconut. Pega. Pega. Eu não posso cair, né? Vamos descer. Porque o coco, a gente pode matar a sede. E também matar a fome. Dá pra tomar água do coco e comer o coco. Por que que não tá dando pra fazer a lança? Ah, é. Pelo que eu vi, a lança tem que quebrar a pedra. Tem que ser a pedra cortada. Então, tem que quebrar. Parece que não tá acertando, mas tá. Ó, quebrou. Então, vamos ver agora se dá. Agora dá. Não é pra dar porrada, não. Precisa de afetar aí. Crude knife. Não, não, não. Eu não quero uma faca. Porque isso aqui tá longe. Essa madeira tá longe. Não joga, cara. Não é pra jogar. Tô confundindo esses botões. Pega aqui com E. Coloca aqui perto. Não é pra jogar o machado, animal. Não. Você é burro, cara. É madeira. Joga aqui perto. Perto. Vamos ver agora. Ah, agora foi. Crude spear. Que é a lança. Ó, fez a lança. Agora dá pra pescar. Não dá pra pegar porque eu tô com o inventário cheio. Vou ter que me desfazer de alguma coisa. Deixa eu ver se eu já tô com fome. Porque eu como uma batatinha. Ó, já dá pra comer a batatinha. Não, isso é o coco, né? Isso não é batata. Então eu vou tomar água do coco. Porque eu já matava a sede. Tem que colocar o coco no chão. Bater com o machado. Pra tirar a casca. Tirou a casca desse. Agora esse aqui. Não dá pra beber ainda. Agora dá. Esse aqui dá. Vou bater mais. Esse aqui já dá pra beber. A gente pega o coco. Bebe. Ó, esse aqui já não tem mais nada. O que que eu fiz com o coco? Joguei em algum lugar. Cara, o que que eu fiz com esse coco? Caramba, pra onde foi esse coco? Eu comi o coco? Que loucura, rapaz. Hum, vou beber esse aqui também. Eu joguei o coco em algum lugar. Esse aqui já não dá pra beber. Mas dá pra comer. Tem que quebrar de novo. E aí a gente come o coco. Coconutsch Ralph. Metade do coco, né? Hum, dá pra comer. Já não tá com fome mais. Agora dá pra pegar a lança que tem espaço. Eu vou pegar essa balsa aqui. E vou pra outra ilha. Porque essa ilha aqui não tem nada. Pra puxar assim é só segurar com o botão direito. É só apontar pro objeto e segurar com o botão direito. E puxar, né? Sai andando pro lado que você quer ir. Deixa eu ver. Olha o tubarão onde já tá. Tubarão já quer me pegar, né? Sai fora, ô malheirito. Não é comida, não. Não sou comida de tubarão, não. Vamos pra aquela ilha lá. Parece que é perto, mas demora pra chegar. Sai, tubarão. Se a carua não virar, o lenho olhou lá. Eu chego lá. Cara, o tubarão tá me empurrando. Essa filha da mãe. Vou te matar, hein. Sai daqui, cara. Não sou comida de tubarão, não. Até chegar lá já anoiteceu. Desse jeito. Esse troço lento. Se eu nadar, vai mais rápido, eu acho. Mas... Tubarão vai me comer, com certeza. Bom, tamo chegando aqui. Já escureceu. Geralmente chegamos. Nossa, tá muito escuro. É, é amanhã. Deixa a balsa aqui. Esse nó amarelo leva a nossa balsa embora. Chega até mais pra frente um pouquinho. Siga aqui, pé da pedra aqui. Tá bom, para de remar. Muito escuro. Vou sair do Esquiro aqui pra... Ver se eu enxergo alguma coisa. Tem caranguejo. Tem a famosa... Cordinha. Mas eu sei também que dá pra fazer... Casa nesse jogo, né. Não é uma causa-causa, mas dá pra fazer... Um abrigo. Dá pra fazer cama. Só que tem que... Pegar madeira pra isso. Cartão cajinho de coco. Saída também aqui, parece que não tem nada, hein. Ah, o ninho de vocês é aqui, né. Ah, dá pra fazer uma fogueira. Com cinco madeiras. Isso é bom que já vai... Iluminar o nosso ambiente aqui, que tá muito escuro. Colocar a fogueira aqui. Isso. Agora, pra acender, pega o Esquiro, né. Não. Aí. Agora já dá pra enxergar melhor. Vamos quebrar essa palmeira aqui. Pegar a madeira dela. Pegar a machada aqui. Aí. Olha que bizarro. A gente bate, a árvore sobe. Madeira. Ó, cara, tem uns coquinhos aqui. Tem que quebrar agora o tronco aqui. Tem que pegar a folha pra fazer a cama. É uma parada dessa. Pega a folha. Ih, tá chovendo, bicho. Ih, tá chovendo e eu não tenho casa. Coloca aí, vai. O que dá pra fazer? Outra fogueira? Milagrosamente, a chuva não apaga a fogueira, mas... Eu tô molhado. Eu tô na chuva. Acho que tá faltando corda pra fazer a cama. É isso aqui mesmo. O que eu vi pra fazer a cama são quatro cordas. Tem que achar mais Yuka. Achar mais esse pozinho. O sol já tá nascendo e eu não consegui nem fazer a cama. Quer saber? Quer ver como é que tá aqui de... De fome? Tá com fome? Vamos pescar. Ó, tem peixes aqui. Tem peixe de sardinha. Não acertei. Não é possível. Cara, eu bati em cima. Parece fácil, mas não é. Ó, já temos uma sardinha aqui. Nossa, já fui pra longe. Uma sardinha aqui já dá pra matar um pouquinho da fome. Tá crua. Como é que é crua mesmo? Sushi. Olha como é que tá aqui de fome. Não encheu quase nada de fome também. Não encheu nada, cara. O problema é que o tubarão pode vir. Tenta pegar você. Ah, eu cliquei em cima, cara. Na moral. Muito difícil de pescar. Bati em cima de você. Como não pegou? Ô, sardinha. É você que eu quero. Volta aqui. Tem que ser você. Eu tava morrendo afogado e nem vi. Como é difícil a vida de náufrago. Nessa ilha que parece a ilha do Lost. Deixa eu ver. O botão direito. Coloca em cima da fogueira. Tá fazendo um barulhinho de... Fritando o peixinho. Ó, o peixinho tá ali em cima da madeirinha ali. Rodando. Não, ele caiu. Ele não tá na madeira. O peixe rolou. Ele cai. Será que tem que ficar segurando? Ele já tá com uma corzinha diferente. Vem, peixe. Até você vir a madeira... A fogueira já apagou. Fica aí. Não cai, peixe. Fica aí, peixe. Eu quero te comer, porque eu tô com fome, peixe. Ó, esse aqui já soa. Fez barulhinho. Já fritou. Sei lá, soa. Sei lá. Tá pronto. Fica aí. É você. Fica aí você agora. Fica sozinho, fica. Sem eu precisar ficar te segurando. Fica aí, sem eu precisar ficar te segurando, cara. Peixe, fica aí. Fica aí, fica. Por que você não fica aí? Ficou. Esse aí ficou. Bom, vamos jogar esse aqui no chão também. Esse aqui, esse aqui. Vamos pegar esse aqui e vamos comer. Porque ele já tá pronto. É complicado, mas é fácil comer cru. Então, pra fazer a cama, cara, Preciso de seis pedaços de madeira. Quatro folhas, que já tem ali. Eu acho que tem. Tem quatro quadras. Tem duas? Vamos ver. Agora dá pra fazer a cama. Onde eu vou colocar essa cama? Vou botar aqui. Pronto. Agora já dá pra dormir. Quero tirar um cochilinho aqui. E o quem only sleep at night. Cara, mas eu quero dormir agora. O que eu vou fazer nessa ilha? Deixa eu dormir. Não pode. Não pode dormir de dia. Quantas horas são? Quatro e meia. E o que tem a dormir quatro e meia? Por que eu não posso dormir quatro e meia? Aqui tá a nossa fome aqui. Tá com um pouquinho de fome. Vamos comer o quê? Vamos fazer um caranguejozinho frito aqui. Vamos matar o primeiro bicho aqui. Eu morri. Ô bicho feio. Parece uma aranha. Esse aqui tá mais gordinho, hein? Vai você, então. Eu quase afogando o fogueiro. Ah, fica no fogueiro aí. Afaga não, fogueira. Vou comer cru mesmo, então. Caranguejo cru. Opa. Tô reação alérgica, cara. Ficou verde. Isso não é bom comer caranguejo cru. O problema é que os itens vão gastando. Aí tem que fazer tudo de novo. Não tá com muita fome ainda. Um pouquinho de sede. Cai não, não cai não. Não cai não, cara. Jantar da noite. Coco com caranguejo. Cooked Krabby. É esse aqui, né? Ó, quando tá fritinho ali, ó. Não dá reação alérgica, não. Vou fritar o bichinho aqui e vou deixar guardado. Aí quando tiver com fome, já tem um caranguejinho frito. Que vida dura. Perdi dançaílha comendo caranguejo de coco. Sem televisão. Sem internet. Sem mulher. Vamos admirar a paisagem aqui, que é a única coisa que tem pra fazer. Lua bonita. Caranguejinho fritando fogo. Tubarão pra todo lado, querendo me comer. Quantas horas já são, hein? 4h20 da manhã. Eu ainda nem dormi. Nossa, começou a chover. Ah, já não tenho casa. Nossa, tá escuro. Minha cama ficou debaixo da árvore aqui. Tá um pouquinho protegida. Eu vou dormir. Você só pode dormir à noite. Ah, já amanheceu e eu não dormi. Agora eu tenho que ficar acordado. Que legal. Legal, jogo. Mas tá escuro, jogo. Quero dormir. Deixa eu dormir, jogo. Não dá, né? Eu quero dormir. Deixa eu dormir. Deixa eu dormir na minha caminha. Embaixo da árvore. Não dá pra dormir mais. Já tá amanhecendo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. E no próximo vídeo eu vou começar a explorar as outras ilhas que tem. Vou ver o que que tem lá nas outras ilhas. Se você gostou do vídeo, dê seu joinha. Compartilhe pra ajudar a divulgar. Acompanhe os outros vídeos do canal. Fiquem ligados aí que eu vou trazer mais Standard Deep também. E fui. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho